Olá, é com muita satisfação, com muito prazer que o Cebedes faz parte, apoia essa iniciativa da UNITAR para capacitar milhares de pessoas no tema de mudança climática. A gente não tem nenhuma dúvida de que esse é um tema que vai mudar radicalmente a forma como a gente vê o mundo, mas precisa que cada indivíduo participe dessa transformação. Obrigada.